O que é o William? O que é o William? O William? O que é o William? O que é o William? 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 vai sair daqui renovado ou parecido vai sair daqui mais do que vencedor em nome de Jesus Cristo amém meus irmãos hoje o culto é bem concorrido, já estou aqui o meu irmão a Mauri, ele vai ministrar a palavra, os dois vão fazer o louvor, mas antes de aqui nós passar a palavra pra ele eu gostaria de louvar com a igreja todos ficarem em pé estar lá sentado, louvar o Senhor, aquele hino que eu gosto demais, se tem uma coisa que eu gosto é trabalhar pro meu Senhor quem gosta de trabalhar pro Senhor aí? Aleluia eu também amo trabalhar pro Senhor e hoje eu já amanheci o dia trabalhando na seada do Senhor graças a Deus estou aqui firme e quero continuar até o tempo que o Senhor permitir, em nome de Jesus amém? então eu vou louvar este hino com bastante alegria em nosso coração eu quero trabalhar pra meu Senhor levanto a palavra com amor quero eu tentar e orar e ocupar meu pé de estar assim na minha do Senhor eu quero cada dia trabalhar pro Senhor eu quero cada dia trabalhar esclavo do pecado libertar conduzidos a Jesus nosso guia e nossa luz e na minha do Senhor trabalhar e orar na serrara e na via do Senhor meu desejo é orar eu quero cada dia e na via do Senhor eu quero ser na seara e na seara e na via do Senhor meu desejo é orar meu desejo é orar eu só vou profetizar eu só vou profetizar eu só vou profetizar eu só vou profetizar agora da vida aos ossos agora da vida aos ossos da vida aos ossos da vida aos ossos é com o Senhor vai com o Senhor só quem acredita que Deus vai dar vida aos ossos na sua vida Bate palma e mata a glória pra Jesus Tenta não me parar Tenta não vou fugir Eu sou os teus manjos para ver o fim Sua felicidade era minha perroca Mas Deus me deu vitória hoje eu consegui Aproveitando a prova Deus estava passando A minha fraqueza Ele acusou A sensação que tudo Deus tem no propósito E neste propósito Me abrogou Para só o que Deus faz Deus prepara uma mesa Uma mesa da princesa deles Deus preparou Diante dos meus inimigos Deus me honrou Profetiza, vai, meu amigo Este dia é só vitória É só vitória Esta semana é só vitória É só vitória Este mês é só vitória É só vitória Este ano é minha vida É só vitória Por esse dia Por esse dia É só vitória É só vitória Esta semana é só vitória É só vitória Este mês é só vitória É só vitória O ano foi de luta Mas Deus me deu vitória O ano foi de luta É só vitória É só vitória O ano foi de luta Aproveitou Aproveitou a prova E se me voltou em... Provetez-me, gaje! Vai! E este dia, é só vitória. 應a, é só vitória. Questa semana, é só vitória. E este mês, é só vitória. Este ano, em minha vida, é só vitória. Ei, levanta a mão bem alto! Este dia, é só vitória. É só vitória. Esta semana, é só vitória. É só vitória. Obrigada! Ele mesmo, é só vitória. A tua família, a tua empresa, da tua vida sentimental, continuar a virar saia. E esse mês é cada uma, cada uma. E salve-dória. Esta semana é salve-dória, salve-dória. E esse mês é salve-dória, salve-dória. O ano foi de luta, mas Deus me deu vitória. O ano foi de luta, mas Deus me deu vitória. Vem acreditar, bate-papo, e dada a glória pra Jesus. Quem trouxe algo pra oferecer pra Jesus aí, diz amém. Ainda não me convenceu. Quem trouxe algo pra oferecer pra Jesus, diz amém. Amados, não tem como, não tem como sentir a presença de Deus, receber de Deus e ir com as mãos vazias. Não chega nem perto de Deus, irmãos. Pra chegar diante do Senhor, tem que ir com as mãos, tem que levar o vaso de alabastro. Quem trouxe o seu vaso de alabastro pra Jesus, é que hoje diz amém. Vaso de alabastro significa glória a Deus, aleluia, palmas, lágrimas, glorificação. Meu culto sai, quando você salve a sua casa, vocês já estavam preparando o seu vaso de alabastro pra trazer pros pés de Jesus. Então nós vamos cantar essa canção aqui, e toda a igreja vai cantar com o Rogério e Maurício, nós vamos dar e oferecer o nosso vaso de alabastro ao Senhor. Nós vamos nos derramar aos pés dele, no nome de Jesus, aleluia. Fala assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu trouxe o meu vaso de alabastro para o Senhor hoje. Pode soltar o primeiro aqui, Rogério, quem trouxe o vaso de alabastro, bate palma e manda glória pra Jesus. Enquanto você estiver adorando a Deus, enquanto você estiver glorificando Jesus aí, Jesus vai se manifestando a você. Quanto mais glória, quanto mais aleluia, quanto mais palmas, quanto mais adoração você mandar a Deus, mais Deus vai se manifestando a você, nesta noite. Jesus, Ele vai descer aqui para se manifestar a você. Assim como Jesus desceu para cultuar para aquela mulher, Jesus, Ele vai cultuar e vai pegar você pela mão direita, vai te levantar, aleluia, e quem viu você de baixo na mesa, vai ver você de pé, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe de novo. Pode adorar. Para te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor, a igreja. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar. Quero me prostrar. Vou me derramar. Vou me derramar. Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. O meu vaso te alabar. O meu vaso te alabar. Quero lhe oferecer, Senhor. Cante. Quero lhe oferecer. E humilha os teus pés. E humilha os teus pés. E humilha os teus pés. Porque santo tu és. Porque santo tu és. É meu amor receber. Fecha os teus olhos no nome de Jesus. Fecha os olhos. Sobretudo o teu ar. A água que é pequena diante do Senhor. Não merece o seu ar. A água que são necessitada da presença da misericórdia de Jesus. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuidará de mim. O tão bom, tão bom e procurador. Purifica as minhas vestes. Purifica as minhas vestes. Com o seu sangue revivocante. Com o seu sangue revivocante. Me ajuda a ser fiel. Aleluia. Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar ao céu. E te abraçar, Senhor. E te abraçar, Senhor. Levanta a mão pro céu e cante. Pra te adorar, toda igreja. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Te dar o meu louvor. Quero me mostrar na igreja. Quero me derramar. Quero me derramar. Quero me derramar. Aos teus pés. Quero me derramar. Quero me derramar. Quero me derramar. Quero me derramar. Jesus, você está com um crente aqui nesta noite Com algum problema na tua vida sentiletal Com algum problema na vida conjugal Meu Deus, você está com a vida aqui despedaçada neste lugar Mas eu peço ao Senhor que entre no coração dele e ajude os pedaços Meu Deus, restaura a vida dele, restaura a vida dela agora Meu Deus, em nome de Jesus Você sabe que o Espírito Santo está dizendo pra mim aqui agora Meu Espírito Santo está dizendo pra mim aqui Que já está entrando na tua vida conjugal Na tua vida que nos fala Na tua vida que está leal Jesus, ele entra na tua saúde hoje Jesus, ele entra na tua casa hoje Porque ele já desceu pra cundular o vaselho de luar Então levanta, dama o céu e adore Adore pra te adorar, vai Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor, toda a igreja, cante Te dar o meu louvor Adore a Ele neste lugar, aí Quero me prostrar Quero me prostrar Vou me derramar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu braço de alabazzo, cante O meu braço de alabazzo Quero me oferecer, Jesus Porque escanto tu és Em meu louvor de alabazzo Quem trouxe o seu fado de alabazzo pra Jesus Quem trouxe o seu fado de alabazzo Levando as duas mãos pra China Bate palma e manda glória Fado de alabazzo Obrigado.